Aí São Pedro perguntou, e eu, como é que eu tô lá na terra? Aí o defunto falou, o senhor tá rico, São Pedro. O senhor tá em supermercado, São Pedro, farmácia, São Pedro, hospital, São Pedro, água, São Pedro, o senhor tá muito rico. Aí Jesus disse assim, e eu, eu tô querendo voltar lá, como é que eu tô? Aí, ô cara, e esse rio também, o que tinha de dar, já deu. Tá dando aí, meu filho? Não, tô esperando o senhor, pra abençoar o rio. Agora não tem mais peixe? Antigamente, nós precisava de uma mistura, São Vigário. Nós vinha no rio e tava arrumado. Agora, é, envenenar tudo. É a civilização, meu filho, que em parte é inimiga do homem. É, Raimundo, Jesus precisa voltar. E ele voltará, meu filho. Ah, não volta não, seu padre. Eu estive conversando com a escrita minha falecida essa noite, e ela me contou uma conversa que ela escutou lá no céu. Diz que tava Jesus, São Pedro e São José. Então, tinha chegado um defunto fresco da terra. Aí, São José falou pro defunto fresco. Como é que tá a minha situação lá na terra? Aí, diz que o defunto falou. Sua situação? Ih, nossa, São José, você tá rico lá embaixo. Olha, você tem supermercado, você tem açougue, tem sapataria, você tem tudo. Tá rico. Aí, São Pedro perguntou. Ih, eu, como é que eu tô lá na terra? Aí, o defunto falou. Pô, o senhor tá rico, São Pedro. O senhor tá em supermercado, São Pedro, farmácia, São Pedro, hospital, São Pedro, água, São Pedro, o senhor tá muito rico. Aí, Jesus disse assim, e eu? Eu tô querendo voltar lá, como é que eu tô? Aí, o defunto falou pra ele, não volta não, porque olha, lá embaixo o negócio tá todo na sua carcunda. É, deu-lhe pago, deu-lhe ajuda, deu-lhe endolo, olha. Não vai lá que o pessoal vai cobrar tudo, ou seja. Mudando de assunto. Você sabe o que está acontecendo com a égua do Coronel Libório? Ah, a égua tá boa, por quê? Soube de alguma coisa? Morreu? O que que é? Não, não, é que faz tempo que eu não a vejo. Ah, tá com saudade da égua, hein, São Pedro? Tá lá no pasto, lá, sai lá e vê. Está bem, Deus ajude que pegue bastante peixe. Deus ajude, hein? Mas tem que fazer alguma coisa também, né? É só largar na mão dele, não. É de manhã vou trabalhar.